Fala Fiel, eu sou o Guilherme da página Fala Fiel e hoje eu estou aqui iniciando um novo quadro no Podcast Imão que se chamará Tava História. Então eu já peço que se você não for inscrito, já se inscreve aqui, curta esse vídeo e torne-se membro do Podcast Imão. Beleza? Amanhã é dia de majestoso, amanhã tem São Paulo e Corinthians lá no Morumbi e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse clássico paulista. Primeiramente, você sabe quando surgiu o apelido majestoso? Esse apelido foi dado em 1942, onde o Corinthians enfrentou o São Paulo no Pacaembu. Aquele jogo terminou empatado em 3x3 e no dia seguinte, o jornalista Tomás Mazone da Gazeta Esportiva estampou no jornal escrito, majestoso, de lá pra cá esse apelido pegou e tem perpetuado até hoje. Mas nós precisamos falar de todos os confrontos que ocorreram entre São Paulo e Corinthians, seja no Morumbi, seja no Pacaembu, na Neoquímica Arena e até mesmo nos Estados Unidos, onde os dois times já se enfrentaram. No total foram 358 jogos. O Corinthians venceu 113, perdeu 110 e empatou 115 jogos. Mas o primeiro jogo no Morumbi aconteceu no dia 25 de 1 de 1962. E como o Corinthians já leva uma vantagem no Morumbi, essa vantagem foi iniciada nesse dia, pois o Corinthians venceu aquele clássico por 2x1. No total, tem 155 jogos entre Corinthians e São Paulo no Morumbi. O Corinthians venceu 51 jogos, perdeu 44 e empatou 60 jogos. O que é curioso é que o Corinthians marcou 173 gols. E com os dois gols que sofreu na última derrota na Copa do Brasil, também sofreu 173 gols. O maior artilheiro desse duelo é Teleco, que jogou no Corinthians na década de 30 e 40 e marcou no total de 24 gols nesse confronto. Mas lá também não é só onde o Corinthians tem uma vantagem de vitória. O Corinthians conquistou 14 títulos dentro do Morumbi. Os 9 conquistados contra o São Paulo, conquistou 4 dentro do Morumbi. Esses 4 títulos foram o Campeonato Brasileiro de 1990, Paulista de 82, 83 e 2003. Nos últimos jogos, o Corinthians não tem tido tanta sorte assim contra o São Paulo. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians empatou 4, perdeu 4 e ganhou apenas 2. Amanhã é dia de majestoso, amanhã é dia de estreia de Mano Menezes, que foi apresentado hoje. Talvez o que dá esperança para nós corintianos é que o Mano Menezes, em 10 jogos no Corinthians contra o São Paulo, ele ganhou 5, empatou 4 e perdeu apenas 1. No Morumbi, o Mano Menezes nunca perdeu para o São Paulo. Foram 4 empates e 1 vitória. E aí, fiel? Você gostou de conhecer um pouquinho da história desse majestoso? Você gostou desse quadro? Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe sugestões também aí do que você quer ver aqui, de curiosidades, de coisas da história do Corinthians, para que nós possamos gravar mais vídeos e trazer esse conteúdo aqui para vocês no canal do Podcast Timão. Me siga nas redes sociais também, está aqui, fala fiel, me segue lá também, dá essa moral e se inscreve aqui, curta esse vídeo, se torne membro do canal. Tamo junto, fiel, e vai, Corinthians!